Olá perfumas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vim trazer para vocês um tema que eu escolhi com muito carinho que é perfumes fresquinhos para usar e abusar. Só perfumes nacionais dessa vez, espero que vocês gostem desse tema, mas antes de continuar já peço a você que já deixe seu like, já se inscreva para você que não é inscrito e convide mais gente para fazer parte da nossa família de perfumados. Eu separei então alguns perfumes da Natura, Avon e dessa vez também trouxe Mahogany para vocês, tá? Se vocês curtiram esse tema é só pedir que eu trago aí com outras marcas nacionais também com certeza. Vamos começar com a linha Águas da Natura que agora mudou, né? Os frascos mudaram, mas eu ainda estou com os frascos antigos e eu quero trazer para vocês hoje o Águas de Jabuticaba, que é um perfume que eu vejo muita, mas muita gente falando sobre ele há muito tempo, essa colônia que é bem fresquinha, ótima para o calor, ele tem um leve adocicado, aquele cheirinho assim de jabuticaba gostoso, sabe? Como se fosse um licor de jabuticaba, só que puxando mais para o lado refrescante, mais para aquele lado ácidozinho da casca da jabuticaba, sabe? Eu tenho uma paixão incrível por essa fruta, é uma fruta que me lembra muito a minha infância, é uma das minhas frutas favoritas com certeza, beleza? Então esse cheirinho me traz muito bem-estar, ele é uma delícia para você borrifar à vontade, abusar mesmo das borrifadas no calorão, traz muito conforto, uma sensação de refrescância e ao mesmo tempo tem um lado levemente adocicado que te traz, sabe? Dá um que a mais a essa fragrância. Demorei a conhecer, mas agora não quero mais ficar sem o Águas de Jabuticaba da Natura. Super recomendo para você que ainda não conhece, corre lá porque vale super a pena e o precinho também é bem bacana. Vou mostrar para vocês o Ecos Maracujá Rosa, achei que era da linha Água, gente, ó, tô pirando, mas não é, é da linha Ecos. Confesso para vocês que eu não prestava muita atenção nem na linha Águas da Natura, nem na linha Ecos e depois que eu comecei a conhecer as fragrâncias, eu vi que eu tava perdendo muito tempo. São fragrâncias bem naturais e com um estilo assim que dá para ser usado em qualquer estação aqui no Brasil, né, que a gente tem a maioria do tempo muito calor, né, grande parte do tempo aqui no Brasil é muito calor, então esses perfumes ficam perfeitos, são perfumes mais frescos, mais que trazem esse vigor, um negócio de banho tomado e tal, e eu curti muito esse perfume, o Maracujá Rosa, que eu nunca tinha ouvido falar do Maracujá Rosa até receber ele aqui de presente. Se ele voltar, gente, conheçam, porque ele tem um cheirinho muito, muito refrescante, delicioso, parece um cheiro de champuzinho assim, sabe, quando você toma um banho bem gostoso, você acaba de lavar o cabelo, aí você tem aquela sensação que o seu cabelo tá molhado, aquele cheiro do champu com aquele, é, aquele lado ácidozinho assim do Maracujá, sabe, aquele negócio gostoso, refrescante ao mesmo tempo, levemente docinho, aquele docinho do Maracujá mesmo, a fruta natural, a que você não sente mousse de Maracujá nem nada parecido, é um lance mais natural mesmo, desse cheiro do Maracujá, então traz um bem-estar tremendo, especialmente em dias muito quentes, então esse aqui também é pra usar e abusar, o Ecos Maracujá Rosa, se tiver, gente, se ele aparecer, fiquem de olho, por isso que eu sempre falo pra vocês entrarem na lista de transmissão da minha consultora Agda, que lá ela sempre posta pra vocês as novidades, as coisas que estão voltando, quando tem uma promoção assim, relâmpago, então, pra você que curte receber esse tipo de informação, é só clicar, é só clicar aqui no link que eu sempre deixo no box de informações, que você já vai ser direcionado lá pra esse grupo de transmissão, tá bom? Próximo perfume que eu quero trazer agora é da Avon, é um perfume que vira e mexe eu trago ele aqui, esse aqui já é o meu segundo frasco, mas faz tempo que eu não mostro ele aqui, que é o Pur Blanc, é um perfume super baratinho, super baratinho mesmo, e que, gente, esse aqui, pra usar e abusar no calor, ele é nota 10, é um floralzinho branco, bem delicado, com aquele toque de almíscar, que traz um lado mais fresquinho mesmo, de banho tomado, de limpeza, como eu disse, é um perfume que você pode borrifar bastante no calor, ele vai te dar essa sensação de limpeza, frescor, pra quem ainda não conhece o Pur Blanc, que eu acho difícil, que é um perfume, assim, bem conhecido, né, bem falado, da Avon, até eu fui atrás dele no começo, quando eu comecei a fazer coleção, eu não tinha muitos perfumes da Avon, e um dos primeiros que eu comprei foi o Pur Blanc, por indicação das pessoas que eu via falando muito bem, e realmente ele é tudo isso aí, é um perfume assim, gente, não é aquele perfumão, aquele perfume assim, nossa, nunca experimentei algo tão diferente, é um perfume marcante, não, é aquele perfume coringa que você consegue usar no trabalho, sem incomodar ninguém, é aquele perfume que te dá essa sensação de prolongamento de banho, ele é um perfume que em mim fica isso até legal, e o precinho dele, gente, é nota 10, esse frasco aqui, eu não vou saber falar pra vocês de quanto que ele é, mas eu acho que é 75ml, não tenho certeza, depois eu pesquiso e deixo passando escrito aqui, porque a caixinha dele já foi embora há muito tempo, essas caixinhas da Avon eu não consigo conservar algumas delas, porque geralmente elas são muito molinhas assim, e elas acabam se... acabam estragando e eu tenho que jogar fora, mas esse perfume aqui da Avon, pra você que ainda não conhece, é ótimo aí pra você usar e abusar também. Vamos agora pra um perfume da Mahogany, que voltou e tá todo mundo já comentando, todo mundo super feliz, pra quem já conhecia, tá assim como eu, desesperado, pra já ir lá e comprar um backup desse perfume, e pra quem não conhecia, agora é a oportunidade de você conhecer um dos meus perfumes nacionais favoritos, que é da Mahogany, que é o Jardin des Roses, que eu falo desse perfume desde o começo do canal, pra quem me acompanha faz tempo, já me ouviu falando muito desse perfume, ele é um perfume de rosas com champanhe, super coringão, refrescante, elegante, é aquele perfume que você pode usar e abusar com certeza, é aquela delícia de perfume que fica exalando o tempo inteiro que você tá usando, ele não é um perfume muito chamativo, muito intenso, ele é mais pro fresco, uma rosa mais limpa mesmo, então pra você que conhece, por exemplo, o perfume Chloé, o Rose de Chloé, que não tem mais também, é um perfume descontinuado, esse aqui faz um papel bem parecido com ele, então tem uma fragrância que lembra sim, e ele tem esse toque do champanhe que dá uma coisa efervescente nesse perfume, bem delicioso, então pra você que não conhecia, corre lá no site da Marrogne, que agora é a hora de você conhecer o Jardin des Roses, e pra você que já conhecia e tava esperando, ele já tá disponível, eu já pedi o meu, tô esperando chegar, agora ele tá num frasco diferente, né, esse aqui, gente, era de, eu acho que ele era de 120ml, se eu não me engano, e ele era de refil, agora ele vem naquele frasco, igual o do, o do Oscana, que eu já trouxe pra vocês aqui, vou deixar passando agora como ele vem, eu vou comprar o creme e também o perfume pra poder ter aí, e usar e abusar, porque esse aqui, pra quem lembra, gente, eu tô guardando ele faz tempo, porque eu usava assim, sem fim, sabe, sem medo de ser feliz, porque ele era de refil, então eu ficava, ah, quando acaba é só comprar o refil e tal, aí de repente ele foi descontinuado, e eu fiquei sem esse cheirinho, e agora ele voltou, então pra você que ainda não conhece, corre lá na Marrogne, que vale super a pena, o Anjardin des Roses, um dos meus perfumes nacionais favoritos, e pra finalizar o nosso vídeo de hoje, vou trazer mais um perfume da Natura, que é o Essa Flor, Essa Flor e Íris, que é um perfume que apesar de ter essa nota de íris, que pode remeter mais uma coisa mais atalcada, mais densa, aqui ela é trabalhada de uma forma bem fresca, delicada, e é aquele perfume que eu amo usar e abusar, em dias quentes, ele foi uma grata surpresa pra minha coleção, ele tem um cheiro refrescante, uma coisa que remete assim, até um pouco a erva doce, vou borrifar aqui um pouquinho na mão, ele é bem fresco, ele tem essa íris bem presente, mas com essa mistura assim, de um cheirinho de erva doce, que traz uma calma, uma coisa de delicadeza, frescor, que é maravilhoso pra você usar e abusar, ele é um perfume que tem uma performance legal, apesar dele ter esse lance mais, é igual um frasco que é o mais transparente, mais leve, ele é aquele perfume leve, mas que você fica sentindo aquela leveza, durante todo o tempo que você tá utilizando, ele é aquele tipo de perfume, gente, que aparece lá no aplicativo da Natura, e de repente some, eu peguei ele numa dessas aí no SUS, eu tava pesquisando outros perfumes, ele apareceu e eu comprei, então se você por acaso esbarrar e com essa floriris, eu aconselho a você que invista, que conheça, se você gostou aí da descrição que eu fiz dele, tá? Então esses foram os perfumes, os cinco perfumes que são fresquinhos, e maravilhosos pra você usar e abusar, principalmente nesses dias mais quentes, eu sou uma dessas pessoas que tô aqui, tomando banho desses perfumes, tá? Deixe pra mim também nos comentários, quais são os seus perfumes aí fresquinhos que você ama usar quando o calorão aperta mesmo, sabe? Vou amar saber. Espero vocês nos próximos vídeos, pra mim é sempre um grande prazer ter cada um de vocês aqui, grande beijo, fiquem todos com Deus e tchau!